Galera, peguei um bichinho aqui que vocês vão gostar Ó, uma perelequinha Ó, aqui no meu condomínio Ó que bicho lindo Ó A diferença entre a pereleca, o sapo e a rã É que o sapo é mais terrestre É um bicho que pula alto Ó, que bicho bonito, ó A pereleca é um bicho que vive nas árvores O sapo, ele é mais terrestre E a rã é mais aquática A pereleca é a única, ó Na família dela Que consegue Que consegue Brindar em superfícies Porque ela tem na pontinha dos dedos Discos adesivos Que fazem ela grudar nas coisas Como vidro Eu tenho uma Eu peguei uma dessa lá Aqui no condomínio mesmo Aí aparece uma das delas Só que é difícil de pegar Essa aqui é pequenininha, ó Aí eu vou pegar ela aqui Ó Calma aí É, rapaz, é difícil, ó Pegar ela assim, ó Pera É difícil Ó, tá vendo aquela gruda? Calma aí Agora vamos mostrar ela melhor Olha ela aí Bonitinho, ó É um bicho bonito Ó Isso que é natureza, ó Isso que é natureza Calma aí Agora vamos soltar ela lá Vamos soltar ela Você tá livre, colega Vai ali pra sua árvore, vai Ó Pulou É isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Pra eu mostrar Mais animais Sovários aqui pra vocês E é isso Falou, galera Deixe seu like Um abraço E valeu, coleção de elite Tchau